Olá pessoal, aqui é o Alessaito, criador de Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou falar para vocês qual que é o futuro do analista de negócios. Será que é uma profissão que vai estar em alta no futuro, ou será que ele vai estar em queda, vai sumir? E para poder fazer esse vídeo, ao invés de simplesmente ficar falando só a minha opinião, eu busquei alguns dados, alguns relatórios e estudos, e montei aqui em uma apresentação, falando um pouco das tendências do mercado de trabalho no futuro, e quais são depois as implicações que essas tendências vão ter para o analista de negócios. Então eu vou apresentar aqui para vocês. Nessas buscas de dados que eu fiz, eu acabei encontrando três tendências mundiais, que são principais que vão impactar no mercado de trabalho do futuro. A primeira delas é com relação ao volume de dados gerados no mundo todo. Se a gente olha esse gráfico aqui, ele mostra para a gente todo o volume de dados que foi criado, capturado, copiado e consumido mundialmente. De 2010 a 2020 a gente tem dados reais, e 2021 a 2025 é uma expectativa. Esses dados estão em zettabytes. Zettabytes seria, se eu não me engano, um zettabyte é um bilhão de terabytes. Então, dando um exemplo, em 2010 a gente tinha dois zettabytes gerados, e no final de 2022 a gente tem uma expectativa de ter gerado 97 zettabytes. Então, um crescimento aqui exponencial. E esse crescimento aqui, ele espera-se que ele continuará sendo dessa maneira bem acelerada, exponencialmente. Então, as projeções são que no final de 2022, no final do ano passado, até o final de 2025, então nos próximos três anos, espera-se que essa quantidade de dados geradas, ela praticamente dobre. Então, vai crescer 1,9 vezes. De 97 zettabytes para 181. Então, é um crescimento que já vem sendo bem acelerado, e no futuro também vai continuar crescendo exponencialmente. E as principais razões para esse rápido crescimento são, primeiro, o aumento do acesso e da velocidade da internet. Então, as pessoas estão cada vez mais acessando a internet, a velocidade da internet está aumentando. Segundo ponto, é o aumento do uso de aparelhos conectados à internet. Então, não só a velocidade da internet também está ficando boa, como os aparelhos também estão se conectando. Se for pensar, até alguns anos atrás, o celular, ele não era um smartphone, né? Ele é aquele Nokia tijolão, né? Ou aqueles celulares que abriam e fechavam. E eram aparelhos que não eram conectados na internet. Hoje em dia, tudo praticamente está conectado na internet. Você pode até conectar a sua geladeira na internet. E o terceiro motivo é a popularização das redes sociais. Então, cada vez mais as pessoas estão acessando Instagram, YouTube, TikTok. e várias outras redes sociais. E as pessoas vão gerando dados, né? Para essas redes. Elas colocam, fazem posts, colocam fotos, sobem vídeos. E isso vem contribuindo para esse aumento aqui nos dados gerados no mundo todo. A segunda tendência mundial que tem impactado bastante no mercado de trabalho é com relação às novas tecnologias. Então, existiam tecnologias que já eram tendência em 2018 que foi um report anterior que o Fórum Econômico Mundial fez. Então, ele elencou como três tecnologias principais a computação na nuvem, o Big Data Então, as pessoas estão cada vez mais conectando seus aparelhos e subindo dados na nuvem com esse volume de dados grandes que estão sendo gerados. As empresas estão cada vez mais fazendo uma análise vasta de dados em grandes volumes. E também o e-commerce, né? Principalmente por conta da pandemia que acelerou ainda mais esse processo das lojas e do varejo acabarem passando para o online. E além dessas tendências que já estavam crescendo de novas tecnologias, também existem outras tecnologias que começaram a despontar recentemente. Uma delas é a encriptação. Isso principalmente por conta das criptomoedas e também por conta de segurança de dados. Porque como cada vez mais as pessoas estão fazendo transações na internet, movimentações e colocando cada vez mais a sua vida na internet, então é necessário que essa parte de segurança de dados ela seja muito forte. Robôs não humanoides também estão crescendo cada vez mais. E não só os robôs industriais como os drones, por exemplo, que também viraram tendência nos últimos tempos e estão sendo cada vez mais utilizados para obras, para filmagens e para outras funções. E também uma tendência que vem crescendo muito fortemente nesses últimos tempos são as inteligências artificiais. Que inclusive teve até essa febre do chat GPT que vem mostrando que a automação ela pode chegar forte aqui nos próximos anos. E além da adoção dessas novas tecnologias como tendência, a terceira tendência mundial que vem afetando o mercado de trabalho é com relação à automação. Estima-se que em 2025 as máquinas elas vão passar a ocupar a mesma quantidade de tempo que os seres humanos nas atividades de trabalho baseada nas tarefas atuais. Então explicando melhor, antigamente antes da revolução industrial o ser humano ele 100% do tempo das atividades eram executadas por seres humanos. só que a partir da revolução industrial as máquinas elas passaram a ocupar um tempo desse trabalho. Então gradativamente as máquinas elas passaram a substituir o trabalho manual do ser humano e o ser humano começou a se dedicar a outras atividades. Só que esse crescimento está tão acelerado que em 2025 espera-se que as máquinas elas ocupem o mesmo tempo das atividades dos seres humanos. então vai ser 50-50. Ou seja, se continuar nessa tendência a partir de 2025 depois disso as máquinas elas vão ocupar mais tempo do que o ser humano. Então elas vão tirar alguns postos de trabalho que os seres humanos ocupavam em algumas atividades e elas vão passar a ocupar esse tempo por conta da automação. E as empresas já estão se preparando para isso. Numa pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial 43% das empresas entrevistadas elas já estão preparadas para reduzir o quadro de funcionários devido a essas integrações tecnológicas e automação. E isso agora, né? Mas à medida que a tecnologia ela for avançando mais empresas vão se preparar para essas mudanças. Então qual que é o impacto de tudo isso? A gente teve então como tendência o aumento de dados exponencial o surgimento de novas tecnologias tecnologias e esse fenômeno da automação. Essas três grandes tendências elas estão gerando um impacto no mercado de trabalho. Só que teve um fator que acelerou ainda mais essas mudanças que foi a pandemia do Covid-19. Depois que teve a pandemia as empresas elas começaram a acelerar o processo de migração para o digital e acelerar também a adoção de novas tecnologias. Tudo isso já está impactando no mercado de trabalho e por consequência novas habilidades vão ser demandadas pelo mercado. Para vocês terem uma ideia estima-se que 85 milhões de posições de trabalho que existiam em 2020 elas simplesmente vão sumir até 2025. Só que assim como a gente vai ter perda de posições de trabalho até 2025 a gente também vai ter o surgimento de novas posições de trabalho. E espera que isso seja maior do que a perda que a gente vai ter. Vão ser de 97 milhões de novas posições de trabalho. Então no futuro novas habilidades vão ser demandadas e aí com isso algumas pessoas vão estar nessa parcela que vão perder seu emprego ou nessa parcela que vai assumir uma nova posição por conta de uma nova demanda que o mercado vai ter. E aí com base em todas essas tendências o Fórum Econômico Mundial ele publicou as 10 habilidades que mais vão ser demandadas em 2025 que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes de mostrar essas habilidades se você estiver gostando desse vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Deu um trabalhão para montar toda essa apresentação então dá uma força aí só clica no like que não vai custar nada para você. E as top 10 habilidades que vão ser mais valorizadas e exigidas em 2025 são essas daqui pensamento analítico e inovação aprendizado ativo e estratégia de aprendizagem resolução de problemas complexos pensamento crítico e análises criatividade originalidade e iniciativa liderança e influência social uso da tecnologia monitoramento e controle design tecnológico e programação resiliência tolerância ao estresse e flexibilidade e a décima raciocínio resolução de problemas e ideação aqui ele até segmenta as habilidades entre habilidades relacionadas a resolução de problemas que são essas em azul as de autogerenciamento que são as em verde as relacionadas a trabalhar com pessoas que são em amarelo e as de uso de tecnologia que são essas mais escuras roxas se vocês olham as tendências que eu mostrei pra vocês e essas habilidades vocês conseguem enxergar um padrão as habilidades que vão ser mais demandadas elas são ou habilidades que a máquina não consegue substituir no ser humano então por exemplo criatividade originalidade e iniciativa liderança e influência social pensamento analítico e inovação resolução de problemas complexos ou que pelo fato de a gente ter muita tecnologia tecnologia e automação no futuro o ser humano vai ter que se adaptar pra fazer o uso delas como esse daqui o uso da tecnologia monitoramento e controle e design tecnológico e programação só que qual que é o impacto então de tudo isso de todas essas tendências pra analista de negócios só relembrando aqui o papel do analista de negócios dentro de uma empresa é basicamente coletar os dados de diversas fontes de dados sejam dashboards ou de analistas de dados e transformar esses dados em insights de valor pros tomadores de decisão das empresas que podem ser os executivos e o analista de negócios faz isso por meio da resolução de problemas de negócios pra que o analista consiga desempenhar bem esse papel são exigidas algumas habilidades tanto soft skills como hard skills de soft skills aos principais são resolução de problemas complexos pensamento estruturado crítico e analítico comunicação clara e sucinta tanto oralmente como na escrita escrita de e-mails por exemplo ou visualmente quando vai fazer uma apresentação de powerpoint storytelling então principalmente também quando estiver fazendo uma apresentação rápido aprendizado alta adaptabilidade curiosidade pra investigar mais a fundo alguma análise alguma causa raiz e inovação e criatividade também pra propor boas soluções pros problemas assim como algumas hard skills como conhecimento de negócios excel powerpoint softwares de dashboard então tablo power bi data studio looker e por aí vai conhecimentos específicos se ele for especializado então se por exemplo for um analista financeiro ele vai ter que saber coisas relacionadas a finanças se for um analista comercial vai ter que saber coisas relacionadas a área comercial e linguagem de extração de dados em alguns casos como o SQL então em alguns casos o analista de negócios ele precisa saber essa habilidade e em alguns outros casos é um outro analista ou por exemplo o analista de dados que vai fazer esse papel ou o time de BI agora provavelmente você deve ter percebido aí uma coincidência se a gente voltar pras top 10 habilidades que vão ser mais valorizadas em 2025 as 5 top habilidades dessa lista são habilidades que o analista de negócios faz então pensamento analítico e inovação aprendizado ativo estratégia de aprendizagem resolução de problemas complexos pensamento crítico e análises e criatividade originalidade e iniciativa e além disso tem mais outras duas que estão nessa lista dos top 10 a parte de resiliência tolerância ao estresse e flexibilidade mas isso é para a maioria das profissões e a parte de raciocínio resolução de problemas e ideação acho que depois disso eu não preciso nem falar se a profissão do analista de negócios ela vai ser tendência para o futuro ou não eu diria até que é a profissão do futuro porque ela está simplesmente no topo da lista das habilidades que vão ser mais demandadas pelo mercado no futuro então eu vejo um potencial bem grande para essa carreira não é só porque eu segui ela mas simplesmente os dados os estudos eles mostram isso que o analista vai ser bem valorizado já é valorizado atualmente mas vai ser ainda mais valorizado no futuro então se você também estiver seguindo essa carreira de analista de negócios eu acho que isso daqui é um bom indicativo de que você está no caminho certo bom espero que você tenha gostado desse vídeo se você quiser mais dicas novidades ou fazer alguma pergunta para mim esse daqui é o meu instagram é o alessaito oficial lá você pode me seguir e interagir comigo e se você quiser comentar alguma coisa sobre esse vídeo é só deixar aqui embaixo espero que você tenha gostado vou ficando por aqui um abraço para você e até o próximo vídeo 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 o próximo vídeo o próximo vídeo